Você sabia que existem alimentos que podem interferir no seu humor? Pois é, gente, eu também não sabia não. E tem mais, quanto maior for o consumo de produtos naturais, menor as chances de ficar irritado no seu dia a dia. Ah, entendi. E sobre isso que nós vamos tratar no quadro Mais Saúde, começando aqui com uma reportagem. O Sandro Ivanovski vai contar tudo pra gente. Diga lá, Sandro. Sabe aquela música? Tá nervoso, vai pescar. É, uma pescaria ajuda muito pra aliviar o estresse. Agora, você sabia que uma boa alimentação também contribui pra melhorar o nosso humor? Não. Não sabia. De acordo com os nutricionistas, frutas, verduras, legumes e oleaginosas, no cardápio, tem um efeito e tanto pra diminuir o cansaço, a irritabilidade e até o baixo astral. Eles têm esse poder, né? Acabam interferindo, né? Se a pessoa acaba, às vezes, optando por uma alimentação mais industrializada, rica em açúcar, gordura, isso vai interferir também lá na hora do metabolismo dessa pessoa. Quer exemplos? Vamos lá. Laranja, banana e o abacate podem ser consumidos sem problema algum. Como pouco abacate, é. Vai comer mais agora, sabendo que melhora? Mais. Já vou comer mais, sim. O milho, que está na época agora, dá pra comer assado, cozido, refogado, que melhora o humor. Brócolis, alface e couve também são uma boa alternativa. A Aliandra explica que esses são alguns alimentos que interferem nos níveis de hormônios como o cortisol e a serotonina. São hormônios, né? Que todos nós vamos ter ali no nosso organismo e que se a gente estiver muito estressado, eles tendem a ficar mais baixos, né? Então, com a alimentação, se eu me alimento de uma forma saudável, é mais fácil eu conseguir reequilibrar. Ela orienta que uma dieta saudável pode, sim, mudar o ânimo da gente. Procure por alimentos que te deem aquele up, que renovem as suas energias. Faça como o seu Otávio. Ele nunca deixa faltar em casa frutas. Não dispensa laranja e banana da dieta. Talvez seja por isso que ele tem sempre esse sorrisão no rosto. Eu creio que com sorriso você resolve muito mais do que com a cara feia. Nós vamos continuar nesse assunto aqui, por isso que nós estamos recebendo no estúdio a endocrinologista Salma Parolin. Bom dia pra senhora, tudo bem? Bom dia, tudo certinho. Eu sempre pensei o seguinte, que legumes e verduras fazem bem pro nosso organismo, tudo bem. Agora, eu imaginei o seguinte, que o nosso bom humor na hora de se alimentar tinha a ver com o prazer de comer bem. A indiferente com o tipo de alimentação. Por exemplo, sabadão, eu adoro comer pastel. Isso eu imaginei que sempre tivesse a ver com o meu humor. Me explica mais ou menos. Eu tô errado? Como é que funciona? Não, você não tá errado. O prazer de comer, ele deve existir sempre. Mas, é claro, se você se alimentar de coisas mais naturais, com menos aditivos, menos industrializados, isso vai gerar um melhor humor. Porque você diminui a inflamação no organismo. Claro, há liberação junto com alguns alimentos de alguns neurotransmissores que dão essa sensação de bom humor também. Agora, é possível afirmar com certeza se tem algum tipo de alimento que influencia no mau humor? Aquele que tem essa relação direta? Tem, os alimentos industrializados, aqueles que tem o maior índice de gordura saturada, justamente por eles propiciarem esses processos inflamatórios, eles podem influenciar de maneira negativa no humor. Ah, então me ajuda aqui, porque a gente trabalha aqui na redação e a minha chefe, a Paula, com as demais editoras, ficam um dia inteiro ali só na balinha, bolachinha recheada. E isso tudo afeta o humor, é por isso que eu pago com o mau humor delas. É isso que a senhora quer dizer? É isso. Obrigado, tá vendo? É científico, é científico. Na verdade, isso é uma via de mão dupla, né? Ah, é? É, então assim, elas, pelo estresse, elas estão achando um meio idônico, um meio de arranjar prazer através de um alimento que fornece um prazer muito rápido, é uma coisa muito passageira. Exato. E aí a gente tem o doce de modo geral. Só que isso passa muito rápido, então já segue um tempo onde vai ter mais vontade de comer, porque vai estar estressado de novo. Então é assim, é um círculo vicioso, porque é muito passageiro, é muito fugaz. Chocolate traz felicidade? Estão perguntando essas gordas aqui que ficam no meu ponto. Traz. Traz? Traz. Na verdade, do chocolate o que traz o prazer é o cacau. Ah, é? Então assim, você até pode comer um chocolate, não em demasia, não é comer uma caixa de chocolate, né? Mas um pouco de chocolate, preferencialmente o amargo, ele traz essa sensação de prazer. Só tem que cuidar justamente com essa coisa idônica, né? Trazer o prazer e já acabar. Ah, entendi. Mas não tem problema não, a partir de amanhã, vou prometer aqui, tá gente? Caixa de chocolate para a equipe do Paraná no ar. Amargo 90%. Amargo 90%? Tá feita a dica. Obrigado, obrigado.